Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Diga amém. Gênesis, capítulo 45, versículo 4. Disse José aos seus irmãos, Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José. Vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou José. Vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Diga forte, eu sou José. Eu sou José. Diga mais forte, diga eu sou José. Eu sou José. Eu quero pregar esta noite debaixo do tema José, um jovem irrepreensível. Diga eu sou José. Antes de você se assentar, antes de você se assentar, deixa eu te dizer uma coisa. Tão importante quanto vim para o culto é sentar no lugar certo. Vou repetir. Tão importante quanto vim ao culto é sentar no lugar certo. Está na Bíblia? Em Atos capítulo 20, um jovem chamado Êutico foi para o culto. Sim ou não? Mas sentou no lugar errado. Onde foi que ele sentou? Na janela. Então não basta vir para o culto. Tem que sentar no lugar certo. Dependendo do lugar que você se assenta no culto, o seu culto pode ser bom, ou o seu culto pode ser uma tragédia. Então não basta vir para o culto, tem que sentar no lugar. Antes de você se assentar, dá uma olhadinha pentecostal para a sua direita, para a sua esquerda. Vê se você sentou no lugar certo hoje. Vê se o vizinho está adorando. Vê se ele está dando glória. Se estiver calado, frio, gelado, troca de lugar. Mas se estiver dando glória a Deus e aleluia, se assente para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Já gostei, pastor Elia, já gostei. Já estou me convidando para voltar. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Antes, porém, queridos, eu tenho um livro aqui. Deus me deu graça para escrever livros. E eu tenho aqui um sétimo lançamento. E a leitura desse livro aqui é muito importante. Muito importante. Para todas as classes de crentes, especialmente para jovem. O título do livro é O Discurso de Pedro. Uma análise do sermão que ganhou três mil almas. Aqui você vai descobrir quais foram os segredos do pregador e da pregação que ganhou três mil almas para Jesus. E como aplicar esses segredos na hora que você for pregar. Eu separei aqui alguns tópicos. cito rapidamente. Por exemplo, se preparando na oração. Eu posso orar sem pregar. Mas não posso pregar sem orar. A postura do pregador. A voz do pregador e a tonalidade da pregação. Como atrair a atenção dos ouvintes? Coragem e intempidez. O pregador não tem que se preocupar se a igreja vai gostar. Ele tem que se preocupar se a igreja vai entender. Como anunciar o texto? Como ler o texto? E como pregar o texto? Pregação cristocêntrica. Como colocar Jesus em qualquer sermão independentemente do texto que você leu? Como glorificar a Deus através da mensagem? Como explicar a Bíblia usando a própria Bíblia? Como aplicar o texto? E como alcançar o melhor resultado de um sermão? Lembrando sempre que é o pregador quem prega. Mas é Deus quem cuida do resultado. Amém? Este livro é para quem prega e para quem não prega. se você prega será um instrumento de pesquisa. Se você não prega pode até se tornar um pregador ou uma pregadora ou no mínimo os seus ouvidos ficarão mais afinados para ouvir a verdadeira pregação da palavra de Deus. Amém? Apenas 20 reais tem Pix tem maquininha parcelem até 72 vezes no cartão de crédito. Amém? Redobre a sua atenção me dê alguns minutos por favor. O texto que nós lemos está contextualizado com a história de José. A história de José é uma das histórias mais lindas e mais empolgantes da Bíblia Sagrada. e está relatada a partir do capítulo 37 do livro das origens do livro do Gênesis. E a primeira informação que nós temos sobre a história de José é que ele tinha 17 anos de idade e não obstante a sua pouca idade e não sendo obrigado a sair ao campo para trabalhar. Diz o texto que ele fazia questão de acompanhar os seus irmãos para apacentar os rebanhos de seu pai no campo. E o texto diz que sendo José ainda jovem ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai. o verbo acompanhar no hebraico aqui significa cuidar vigiar tomar conta ou seja sendo José ainda jovem ele já exercia liderança supervisão sobre quatro de seus irmãos mais velhos a saber os dois filhos de Bila Gad e Azé e os dois filhos de Zilpa Dan e Naftali e estes quatro irmãos mais velhos de José tornaram-se repreensíveis de maneira que José trazia notícias más de seus irmãos para o seu pai então José era um jovem irrepreensível vivendo no meio de jovens repreensíveis vou repetir José era um jovem irrepreensível vivendo no meio de uma geração repreensível José aprendeu a graça da garça a arte de viver no meio da lama sem sujar as suas vestes ele trazia notícias más de seus irmãos repreensíveis para o seu pai e o seu pai os repreendia eu não quero que você pense que José era fofoqueiro era o próprio pai quem pedia para que José trouxesse notícias de seus irmãos e ele como um bom líder trazia porém as notícias não eram boas as notícias eram más e o texto diz que Jacó o amava mais o admirava mais ele tinha mais proximidade intimidade afeição do que a todos os seus outros filhos porque José era o filho da sua velhice ou seja quando o velho Jacó tinha alguma necessidade era com José que ele podia contar por isso o texto diz que Jacó o amava mais e para demonstrar este afeto esse carinho esse amor a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida de mangas cumpridas e deu de presente para José eu preciso que você entenda que a túnica não era resultado do amor de José pelo pai a túnica era resultado do amor do pai por José Jacó não deu uma túnica para José porque José o amava Jacó deu uma túnica para José porque ele amava José a túnica que você tem não é resultado do seu amor a túnica que você tem é resultado do amor do pai da graça do pai eu estou tentando te dizer que José não recebeu uma túnica porque era santo José não recebeu uma túnica porque era bonzinho José não recebeu uma túnica porque ele amava o pai porque ele era obediente ou porque ele merecia José recebeu uma túnica porque o pai o amava a túnica que você tem não é resultado do seu amor não é resultado da sua obediência não é resultado da sua santidade não é resultado do seu trabalho e dos seus esforços e nem do tempo que você tem de crente a túnica que você tem é resultado da graça e do amor de Deus pela sua vida quantos estão entendendo levante a mão e dê um sinal e o texto diz que vendo os seus irmãos que o pai o amava o odiaram olhe bem para cá o texto diz que vendo os irmãos que o seu pai o amava o odiaram então José era amado pelo pai porém odiado pelos seus irmãos ele era odiado pelos seus irmãos porém amado pelo seu pai quer ser amado pelo pai quer presentes do pai quer túnica do pai prepare-se para ser odiado quem amava e quem odiava quem amava quem odiava aí eu te pergunto quem sustenta é o pai ou o irmão quem dá comida é o pai ou o irmão quem paga tuas contas é o pai ou o irmão quem te dá roupa para vestir sapato para calçar é o pai ou é o irmão então fica tranquilo quem te odeia não paga tuas contas quem te odeia não te dá roupa para vestir mas o teu pai que te ama paga tuas contas te dá roupa para vestir e sapato para calçar os seus pés pela primeira vez de três diga para alguém do seu lado não se preocupe se o mundo te odeia o importante é que o céu te ama e sabe o que que é interessante é que a túnica era colorida aonde José chegava ele aparecia aonde José entrava ele era destaque José não passava em lugar nenhum sem ser notado percebido e quando alguém olhava para José certamente dizia assim lá vai o metido lá vai o soberbo lá vai o nojento lá vai o orgulhoso você não tem culpa se a unção que Deus te deu te faz aparecer não é que ele é metido não é que ela é metida é que ela tem uma túnica de Deus na vida e aonde ela chega a unção de Deus aparece mas sabe o que é tremendo sabe o que é tremendo é que José não se via com a túnica vou repetir José nunca se viu com a túnica quem via era os seus irmãos porque a túnica que Deus te deu não é para você se ver é para os outros verem a pior coisa que um jovem que tem túnica faz é se olhar no espelho José nunca soube o quão bonito ele ficava com a túnica porque o dia que você souber o quão bonito você fica com a túnica que o Pai te deu você fica sober orgulhoso então a túnica não é para você se ver é para os outros verem a glória de Deus na sua vida acredite você será o último a saber o que Deus tem contigo aqui nessa terra e é bom que seja assim mas sabe o que é mais tremendo é que quando José recebeu a túnica os seus irmãos o odiaram não podiam mais falar lhe pacificamente o perseguiram o invejaram e o maltrataram e Deus não tinha dado nem o sonho ainda só um entendeu eles odeiam José no verso 4 eles perseguem José no verso 4 eles maltratam José no verso 4 mas Deus só dá túnica no verso 5 então eles estão odiando por causa da túnica eu pergunto e você grita túnica vamos lá eles odiaram por causa da perseguiram por causa da maltrataram por causa da o que eles não sabia que a túnica não era nem 10% do que Deus ainda ia fazer na vida de José vou repetir para ver se você aumenta o volume do teu glória a túnica não era nem 10% do que Deus ainda iria fazer na vida de José quem te odeia por causa da túnica nem sabe que Deus ainda vai te dar o sonho que Deus ainda vai te dar o sonho eu estou pregando para alguém aqui que está sendo perseguido odiado maltratado prepare-se para ser odiado mais prepare-se para ser maltratado mais apedrejado mais perseguido mais porque a túnica é só o começo Deus ainda vai te dar coisas maiores se já te perseguem por causa da túnica imagine quando Deus te der o sonho ai Deus deu o sonho e quando Deus deu o sonho José contou o sonho ele disse sonhei que já estávamos feixes no campo na onde o meu feixe se colocou em pé e os vossos feixes se inclinaram perante o meu aí os seus irmãos disseram reinará sobre nós sobre nós dominarás realmente e o texto diz e o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras e o que José fez depois que ele contou um sonho e os irmãos não acreditaram o que José fez quem acertar ganha um livro de presente vamos lá José contou o sonho os irmãos não acreditaram e ele fez o que sonhou outro sonho não vai ganhar porque falou atrasado vou repetir ele contou o sonho os irmãos não acreditaram e o que ele fez sonhou outro sonho não entendi pastor lá vai não permita que a incredulidade de alguém faça você parar de sonhar pastor meus irmãos não acreditam no meu sonho continue sonhando meus irmãos não gostam do jeito que eu prego continue pregando alguém não gosta da minha voz continue cantando alguém não quer nos meus projetos continue projetando quem vai continuar sonhando quem vai continuar sonhando só quem vai continuar sonhando aí ele teve um outro sonho contou pro pai e pros seus irmãos e disse sonhei que o sol que a lua e onze estrelas se inclinaram perante mim o primeiro sonho que os irmãos não acreditaram foi com feixes no campo o segundo sonho foi com estrelas no céu não acreditaram no sonho dos feixes José foi lá e sonhou com as estrelas ei não estão acreditando no seu sonho sonhe cada vez mais alto sonhe cada vez mais alto sonhe cada vez mais alto José continuou sonhando sonhando e cada vez mais alto agora o velho Jacó que vai dizer que sonho é esse porventura eu sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos perante ti em terra o velho Jacó guardava consigo mesmo porém os seus irmãos o odiaram ainda mais algumas coisas me chamam a atenção no sonho de José primeiro ele teve dois sonhos quantos sonhos o primeiro sonho do José ele estava amarrando feixes preguiçoso vai passar mal agora o primeiro sonho do José ele estava trabalhando porque quem não trabalha quem não estuda não pode sonhar sonho de Deus não é para preguiçoso sonho de Deus não é para preguiçosa sonho de Deus não é para quem acorda meio dia perguntando mamãe cadê meu Todd mamãe cadê meu Nescau sonho de Deus é para quem amarra feixe acorda meio dia não arruma nem a cama não lava nem uma louça nem o prato camarada põe na pia sonho de Deus não é para preguiçoso sonho de Deus é para quem amarra feixes é para quem trabalha segunda observação primeiro sonho de José escute primeiro sonho de José foi com feixes no campo coisa de baixo o segundo sonho de José foi com estrelas no céu coisa de cima vamos lá o primeiro sonho de José foi com coisas de o segundo foi com coisas de Deus Deus estava dizendo José tu pode até começar por baixo mas vai terminar por cima tu pode até começar na cisterna mas vai terminar como governador do Egito porque tem gente que quer chegar lá em cima mas não quer começar por baixo mas tem gente aqui que hoje está embaixo mas amanhã Deus colocará por cima José eu vou te colocar como governador do Egito mas antes de governar o Egito eu vou te colocar para governar uma casa quer governar o Egito governa a casa primeiro tem gente que quer mandar no Egito não manda nem na casa José aprende a governar uma casa para depois você querer governar o Egito começa por baixo José terceira observação quando José contou o primeiro sonho e essa aqui eu gosto quando José contou o primeiro sonho os seus irmãos o odiaram sim ou não quando ele contou o segundo sonho pastor Rafael o odiaram ainda mais a pergunta é por quê? é simples eles ficaram tão incomodados com José que esqueceram deles porque tem gente que está tão ocupada com a vida dos outros que esquece de tomar conta da vida dele ei quem tem sonho não tem tempo de ficar tomando conta da vida dos outros esse negócio de ficar indo lá no 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 instagram no facebook ficar lá brigando debatendo conversando é coisa de quem não tem sonho de quem não tem o que fazer ei eles ficaram tão incomodados com o sucesso de José que esqueceram de ver o sucesso deles estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão mais preocupadas com a derrota do outro do que com a vitória deles vou contar uma história não é história é história dois irmãos acharam uma lâmpada é uma história e esfregaram saiu um gênio o gênio olhou para os dois e disse era três mas como tem dois não dá para dividir três por dois então vai ser um só o que um pedir eu dou o dobro para o outro aí um pensou se eu pedir um carro ele ganha dois se eu pedir uma casa ele ganha duas se eu pedir um milhão ele ganha dois milhões aí um olhou para o outro o outro olhou para o outro e disse pede você não não pede você então vamos tirar para o ímpar tirou para o ímpar o que perdeu teve que pedir aí ele pensou se eu pedir um carro ele ganha dois se eu pedir uma casa ele ganha duas se eu pedir um milhão ele ganha dois milhões já sei quero ficar cego de um olho que era para o outro ficar cego dos dois são os irmãos de José eles ficaram tão incomodados com o sucesso de José que nem perceberam que eles também faziam parte do sonho se não percebam no primeiro sonho os irmãos de José são feixes no campo mas no segundo sonho os irmãos de José são estrelas no céu alguém entendeu ali? no primeiro sonho os irmãos de José estão embaixo com José mas no segundo sonho os irmãos de José estão em cima com José sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim José eu vou te levantar mas não vou deixar seus irmãos para trás a medida que eu te levanto levanto teus irmãos também a medida que eu te projeto projeto teus irmãos também a medida que eu te abençoo abençoo teus irmãos também sabe porque tem gente que não quer ver teu sucesso que se incomoda com a tua vitória porque ele está pensando que você vai crescer e ele vai ficar pequeno você vai subir e ele vai ficar embaixo você vai prosperar e ele vai ficar na mesma pela segunda vez dê um toque em alguém do seu lado que assim meu irmão não tenha inveja de mim não tenha ciúme de mim ore por mim acredite em mim invista em mim porque se eu subir tu sobe também se eu crescer tu cresce também se eu prosperar tu prospera também se Deus me levantar levanta você também eu vim pregar pra alguém aqui hoje eu vim pregar pra alguém aqui hoje e assim te diz Deus na minha boca a medida que eu te levanto levanto quem está perto de você também olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá a medida que Deus levanta teu irmão levanta você também ou você acha que José ia virar governador ia esquecer dos irmãos pastor Elias você acha que José ia virar o segundo maior homem do Egito e não ia dar uma pastinha aí pros seus irmãos eram quantos irmãos? onze no mínimo José ia criar onze ministérios onze secretarias e dizer não vou governar sozinho vou governar com vocês o grande problema é que os irmãos de José não trataram José como irmão e quem não te trata como irmão embaixo não vai governar com você em cima vou repetir isso aqui quem não te trata como irmão embaixo não vai governar com você em cima escute o que eu vou te dizer quem hoje te trata como irmão amanhã vai governar contigo mas quem hoje não te trata como irmão amanhã vai ter que te tratar como governador come farinha com ele embaixo amanhã você vai comer picanha com ele picanha com ele em cima agora olhe pra cá meu Deus estou sentindo graça aqui estou sentindo um som aqui estou sentindo o poder aqui já vi que hoje é só a introdução eu estou sentindo a presença do pai a glória do pai aonde houver um sonhador levante a mão lá em cima e receba o que eu estou recebendo pegue o que eu estou pegando veja o que eu estou vendo contemple o que eu estou contemplando sinta o que eu estou sentindo aí o velho Jacó disse José os seus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém vai até Siquém e traga-me notícias de seus irmãos grave bem isso traga-me notícias de seus irmãos e José foi túnica colorida manga comprida com o cesto na mão levando comida para os seus irmãos fica bem claro lá na frente que conforme o costume quando José saiu de casa para visitar os irmãos que estavam no campo ele levou um cesto missionária com pelo menos dez pães para os seus dez irmãos que estavam trabalhando lembra quando Davi foi visitar os irmãos no campo de batalha ele levou uma armita José sai de casa visitaram seus irmãos no campo ele leva um cesto com pão agora imagine comigo a cena José túnica colorida de manga comprida nascido para governar carregando o cesto para os seus irmãos porque quem não presta para carregar cesto também não presta para governar quem não presta para carregar cesto para os seus irmãos também não presta para sentar no trono tem muita gente pastor Elias que quer sentar no trono mas não quer carregar cesto a minha túnica é colorida vai carregando o cesto pastor minha chamada é para pregar vai carregando o cesto minha chamada é para cantar vai carregando o cesto minha chamada é para liderar vai carregando o cesto Deus está provando a sua humildade a tua hora vai chegar enquanto a tua hora não chega vai carregando o cesto eu estou pregando para alguém aqui que tem chamada mas está carregando o cesto tem túnica colorida mas está carregando o cesto nasceu para governar mas está carregando o cesto não largue 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 o cesto enquanto você carrega cesto aqui Deus prepara o trono do Egito lá deixa eu ver quem está carregando o cesto lá vai José para Siquem carregando o cesto deixa o vaso dar lugar deixa o vaso dar lugar quando José chegou em Siquem seus irmãos não estavam em Siquem mas era para estar em Siquem mas não estavam em Siquem e José ficou meio que perdido José ficou o que? o que? perdido porque quem tem sonho às vezes fica perdido quem tem chamada quem tem ministério às vezes também fica perdido o que José fez para se achar o que José fez para achar o seu destino olhe para cá José perguntou para um homem mais velho aonde estão os meus irmãos? Ei jovem que tem sonho quando você se sentir perdido tenha coragem de perguntar e faça isso para alguém mais velho do que você e os mais velhos ajudarão os mais novos chegar no seu destino não não despreze os velhos vou repetir jovens não despreze os velhos velhos não despreze os jovens José perguntou olha para cá deixa eu falar com você aqui jovem deixa eu conversar com você um minutinho eu tenho 32 anos eu sei que a cara é de 38 mas vou completar 11 anos de casado tenho dois filhos eu já cometi muito erro na minha vida porque não tive coragem de perguntar para alguém mais velho José só conseguiu chegar no seu destino porque ele perguntou e aquele homem mais velho respondeu não estão mais aqui eles foram para dotan José então saiu disse quem e foi para dotan olha para cá não perca sua atenção quando José chegou em dotan os seus irmãos ouviram de longe e disseram duas coisas quantas coisas quantas coisas número um vem lá o sonhador morre sonhador morre quer dizer mestre dos sonhadores mestre dos sonhadores não é quem sonha é quem interpreta sonhos então José tem 17 anos alguém olha para ele e diz vem lá aquele que interpreta sonhos só que espera aí José ainda não tinha interpretado o sonho do padeiro nem o do copeiro tampouco o sonho de faraó como é que ele é o que interpreta sonhos é simples é que desde pequeno José já interpretava sonhos porque dom você não recebe você já nasce com ele ele tinha o dom de interpretar sonhos quando o velho Jacó tinha o sonho era José que interpretava quando a mãe de José tinha o sonho era José que interpretava os vizinhos tinham o sonho batendo na porta contava o sonho José interpretava então José era aquele que interpretava sonhos até que um dia aquele José que estava acostumado interpretar o sonho dos outros sonhou o seu próprio sonho vou repetir para ver se você aumenta o glória aquele José que estava acostumado interpretar o sonho do pai da mãe das madrastas dos vizinhos dos primos dos amigos agora sonhou os seus próprios sonhos Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é eu vou até descer para falar isso aqui Deus me trouxe aqui para falar para alguém que eu não sei quem é mas você está acostumado a lidar com o sonho dos outros com a conquista dos outros com o casamento dos outros com a chamada dos outros com a bênção dos outros Deus me trouxe aqui para te dizer chegou a sua vez de sonhar chegou a sua vez de sonhar me ajude a pregar diga para dois crentes do seu lado agora é você que vai sonhar agora é você que vai sonhar agora é você que vai vencer é você que vai pregar é você que vai cantar é você que vai profetizar é você é você é você coloque a mão no peito e diga se chegou diga chegou a minha vez de sonhar olha aqui para mim eu estou pregando para a gente aqui que está acostumado a lidar com o sonho dos outros a participar do culto em ação de graça pela vitória do outro a vir para a igreja de carona no carro dos outros a morar de aluguel na casa dos outros a trabalhar na empresa dos outros eu sei que eu estou pregando para a gente aqui que está acostumado a comer o bolo do casamento dos outros mas eu vim aqui como um profeta dizer que chegou a sua vez de sonhar vou repetir chegou a sua vez de sonhar eu estou pregando para alguém que está acostumado a vir para o culto no carro dos outros prepare-se para vir dirigindo o próprio carro eu estou pregando para alguém que está acostumado a morar na casa dos outros prepare-se para morar na sua própria casa eu estou pregando para alguém que está acostumado a comer o bolo do casamento dos outros prepare-se para comer o bolo do seu próprio casamento chegou a sua vez 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 de sonhar Agora é você que vai viajar Agora é você que vai conquistar Agora é você que vai alcançar Prepara para marcar o culto de ação de graça Porque chegou a sua vez No 3, você que é da Juca Ad Vai dar um pulo para cima e vai gritar Chegou a minha vez de sonhar 1, 2, 3 Aplaudido seja o Deus de Jesus Fica de pé Só da glória quem tem Só tem quem recebeu Só recebe quem crer Olha aqui para mim Olha aqui para mim Eu vou ter que pular lá no final da história Para concluir Então redobre a sua atenção E tempera para dar muito glória a Deus E muito aleluia agora Eles pegaram o sonhador E jogaram dentro da cisterna Porém antes de jogar José na cisterna Não perca a sua atenção A Bíblia diz que eles arrancaram a túnica de José Quem está me ouvindo Diga glória a Deus Então recebe essa palavra Antes de você ir para a sua casa Os irmãos de José Tinham dois problemas com José Eu quero a bateria comigo agora Eu quero os instrumentos comigo Eu também prego com banda Vamos lá Os irmãos de José Tinham dois problemas com José Número 1 A túnica Número 2 O sonho Número 1 A túnica Número 2 O sonho Quando José Chegou em Dotã Eles arrancaram a túnica Mas não arrancaram o sonho Arrancaram a túnica Mas não arrancaram o sonho Pastor Por que arrancaram a túnica? Segura, segura Por que arrancaram a túnica? E não arrancaram o sonho Arrancaram a túnica Porque foi o homem que deu Mas o sonho foi Deus quem deu E aquilo que Deus dá Ninguém vai arrancar Levante a sua mão para cima Que eu vou profetizar Aquilo que o homem te deu Podem até tomar Mas aquilo que Deus te deu Não tem capeta que tome O que Deus te deu Não tem capeta que tome